Em relação ao outro, assim, ó, eu sinceramente, mano, já tive vontade de bater nesse cara. Vixe, mano. Sabe por quê? Porque assim, ó, esse cara, tinha um cara na época do São Paulo que vendia, vendia, vendia no Palm mesmo, vendia no São Paulo, vendia um monte de coisa. O cara vivia disso, o cara vendia ouro, o cara vendia corrente, pulseira e tal. E esse cara vendeu as coisas pra esse outro fulano aí e esse cara nunca pagou. Esse cara tinha dificuldade de pagar os outros. Um dos maiores caloteiros que tem no futebol é esse cara. Então esse cara, eu falei, mano, esse cara que te vendeu, ele precisa do dinheiro, ele vive disso. Ele sustenta a família dele, pô. Sustenta a família dele. Você joga futebol, ganha quanto por mês? Você ganha, porra, 200 pau por mês, tá devendo 5 pau pro cara que tá lá, ó, vendendo. Esse cara que tá vendendo, ele vende, provavelmente ele pega ali com o cara ali por 4 contos, já consignado, pega 4 contos e vende por 5. Talvez ele ganha 1.000 contos pra sustentar a família dele. Você tá devendo o cara, mano, até hoje. E ele fazia isso muito. Ele foi jogar em outros clubes e ele continuou fazendo. Esse cara, pra você ter ideia, quis pegar esse outro aí. Quis pegar, foi pra pegar ele. Com outros caras aí, falou que ia pegar. Vixe! Por quê? Porque os caras, mano, acho que o jogador de futebol é uma raça filha da puta, mano. Tem muito cara que é vagabundo. Mesmo com dinheiro, né? Mesmo com dinheiro, os caras são mal caráter. Não te paga, faz sacanagem, entendeu? Tem muito cara assim. E esse era um desses caras. E esse, porra, agora os caras vão pra televisão e começam a falar pra caramba, mano. Os caras viram tudo machão na televisão. Aí você encontra essa porra na rua. Você fala, e aí, mano? Você vai fazer igual os físicos do Zé Luiz lá. E aí, mano? Tá, e agora aqui na frente, como é que é? Aí os caras tudo põem o rabinho entre as pernas, fica quietinho. Mano, só tem cara assim agora. Então foi isso. Esses caras, mano, não me conhecem, não sabem nada da minha vida, não sabem nada da minha história. Eu joguei com esse cara oito meses no São Paulo. Oito meses. Pro cara achar que conhece alguma coisa sobre mim. Não me conhece, não sabe de onde eu vim, não sabe nada da minha família. Inclusive, meu advogado ligou pra mim e falou, mano, Eu vou entrar. Eu vou entrar. Falei, mano, deixa essa porra pra lá, vai ficar discutindo com esses caras. Não, eu vou entrar, porra. Eu vou entrar. O cara não te conhece, mano. Cara, os caras não podem ficar falando as coisas. Entendeu? Os caras não podem falar, os caras têm que responder. Desde que o cara faz uma acusação, o cara tem que ter prova, porra. O cara tem prova? Vai ter que provar. Então é isso, vai ter que provar. Polêmica do ar. Agora, já que a gente... Segura que esse corte vai bombar, irmão. Vai bombar, velho. Cara, eu me lembro de uma época que esse canal aqui tava muito bizarro de acessos, etc. Não que agora esteja muito melhor, né? Porque ele já deu um auge e já caiu, já tá zoado de novo. E esse vídeo aqui foi um dos vídeos que ajudou a alavancar o canal ano passado. Eu, infelizmente, tive que remover esses vídeos aqui, vários vídeos do canal. E esse foi um deles, infelizmente, que é o vídeo do Kleber Gladiador respondendo ao Souza. Que falou que ele era bandido brabo, que não sei o que, etc. Aí é muito bom o Kleber chamando o Souza de caloteiro. E, cara, é uma treta muito engraçada desses caras. Que isso, meu Deus do céu. E, pô, o Kleber é muito engraçado falando, contando essas histórias. Ele realmente, quando ele fala, pô, eu tive vontade de bater nele. Ele parece mesmo que queria bater nos caras. É o tipo do cara que resolve as paradas na porrada mesmo. Muito doido isso. Bom, deixe nos comentários o que você achou dessa resenha aí do Kleber respondendo ao Souza. Eu sei que isso aí é uma resenha já antiga, mas... Esse tipo de vídeo é sempre bom você ter no canal, porque... É uma história muito legal, muito divertida. Então, bota nos comentários aí. Se inscreva no canal, aciona o sininho da notificação, deixa o like nesse vídeo. E é isso aí, eu vou ficando por aqui. Grande abraço pra todo mundo, fique todo mundo na paz e... Fui. Fui.